Olá amigos e amigas do canal da Classific Arros, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês essa linda Montana, veículo com motorização 1.4, ano 2011 na versão LS, está sendo anunciada sob o nosso serviço exclusivo direct, que coloca você e o proprietário desse lindo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com. A Montana é reconhecida no mercado nacional pela sua versatilidade e essa versão foi instalada pelo proprietário. Um baú em vinil, você que está buscando um veículo para transporte de objetos, ela já conta com um baú totalmente bem acabado e vamos conhecer todos os detalhes hoje no vídeo. A versão LS conta com faróis com lâmpadas halógenas, o veículo conta com quatro pneus novos, revestimento interno feito em tecido, banco do motorista com regulagem de altura, vidros elétricos, veículo com pouco mais de 116 mil quilômetros rodados, temos conta com ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores, um som MP3 instalado pelo proprietário com entradas USB e entrada auxiliar, temos porta-copos, tomada 12 volts, um câmbio manual de 5 velocidades, um bom espaço de porta-luvas, cintos de segurança com regulagem de altura, você que está buscando versatilidade, conforto e economia, a Montana é uma ótima opção, e ela também conta com uma direção hidráulica para trazer mais conforto no dia a dia. E lembrando a vocês, que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. Vocês acompanham comigo a extensão da capota de vinil, um veículo que pode agregar muito valor estacionado aí na sua garagem. Gostou do veículo? Quer conhecer um pouco mais de perto? Agende uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca, precisa de financiamento, a classificarros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. O nosso telefone de contato é 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 o nosso telefone de